Bom dia, gente! Paz e bem! Eu sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Como vocês podem ver, o clima está ameno, né? Não está fazendo tanto frio, então a gente aproveita. Olha, aí estamos iniciando o inverno e as temperaturas vão baixar. No domingo passado, aqui em Santa Maria, teve dois graus, né? Enfim, enfim. Mas, no domingo a gente se reúne para meditar em torno do Evangelho. Nossa roda de conversa, a gente reflete, medita, né? Contextualiza o Evangelho, o que é que o Evangelho nos diz diante desses tempos tão difíceis, tão absurdos, né? Então, a gente traz a palavra de Deus, o Evangelho, a Boa Nova, como um alento, como esperança, como uma palavra onde a gente possa encontrar coragem. E hoje, de forma especial, o Evangelho fala sobre o não temer. Como sempre, como é costume aqui, né? Os recados. Se você não é inscrito, inscrita no canal Paz e Bem, se inscreva, faça a sua inscrição, venha fazer parte desse grupo, desse círculo amoroso, de partilha, de reflexão, de meditação, a partir de uma experiência de espiritualidade plural, né? E isso é, por si só, um sinal de alento e esperança nesses dias tão difíceis. Curta! Curta! Não se esqueça de curtir o vídeo. Isso ajuda o vídeo e o canal a ganhar relevância, né? Como o YouTube percebe, né? Que muita gente curtiu esse vídeo, curtiu outros vídeos, outros programas, né? Do Paz e Bem, então, olha! É interessante. Então, oferece para outras pessoas também conhecerem o nosso canal. Compartilhe as redes sociais. Mande para o grupo do WhatsApp, né? Daquele seu amigo, daquela sua amiga, das pessoas que você... Isso amplia o nosso alcance, né? Talvez ele não conheça ainda o Paz e Bem. E a partir dessa partilha, venha conhecer. Vai ser bacana, né? E se você puder, faça a sua assinatura solidária. Nos ajude. Colabore, contribua. E aos que já estão, já são assinantes, nossa gratidão. Obrigado, gente. Pois bem, pois bem. Vamos lá. Hoje, décimo segundo domingo do tempo comum. Terceiro domingo depois de Pentecostes, como os episcopais anglicanos gostam de dizer. O texto de hoje, como foi no domingo passado, tem pequenas diferenças, né? Dentro dessa seleção, que é o lecionário, entre o lecionário católico e o lecionário anglicano. E, claro, dentro dessas seleções, textos mais curtos, textos mais longos, as ênfases são diferentes. E, dentro dessa perspectiva, centro no texto em comum, né? E que nada perde, nada vai de encontro ao sentido do texto. O texto de hoje está, como a gente vem acompanhando, né? Aqui, nesse ano, no Anuar, Mateus. O texto está no Evangelho de Mateus. Como eu disse, a Igreja Psicopal Anglicana lê Mateus de 24, capítulo 10, versículo 24, até o 39. É o texto mais longo. Dentro do lecionário católico, aquilo que eu percebi, vai também, Mateus, capítulo 10, do 26 ao 32. Acho que é isso. Então, vamos ler esse texto e a gente ver. Existe um paralelo a esse texto, a gente vai falar em Lucas, mas a ênfase é outra. Tá? E a gente vai perceber que o próprio texto aqui de Mateus acentua isso. Não tenhais medo deles, portanto, pois nadado encoberto, que não venha a ser descoberto. Nem de oculto que não venha a ser revelado. O que vos digo às escuras, dizeio à luz do dia. O que vos é dito aos ouvidos, proclamai sobre os telhados. Existe um paralelo a esse texto em Lucas. Lucas 12. 1 a 3. Isso agora. Vou ler Lucas, tá? Para fazer o paralelo. Neste interim, neste interim, havendo a multidão afluído aos milhares, a ponto de se esmagarem uns aos outros, ele começou a dizer, em primeiro lugar, a seus discípulos, a cautelaivos do fermento, isto é, da hipocrisia dos fariseus. Nada há de encoberto que não venha a ser revelado, nem de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito às escuras será ouvido à luz do dia. O que houverdes falado aos ouvidos nos quartos será proclamado sobre os telhados. Em Lucas, Jesus dá a ênfase sobre o fermento dos fariseus, a hipocrisia. e aí aquilo que é dito e aquilo que é feito e aí a questão daquilo que é revelado. No caso de Mateus, a ênfase está sobre o próprio anúncio do Evangelho, da Boa Nova. E aí ele diz, o que vos digo, ou seja, o que Jesus diz às escuras, dizeu à luz do dia. O que vos é dito aos ouvidos, proclamai-o sobre os telhados. Nos versículos, esse capítulo 10 de Mateus, conhecido como o grande discurso apostólico, depois de ele falar para as multidões, o Sermão da Montanha, o grande discurso do Sermão da Montanha, ele fala agora para um grupo pequeno, os apóstolos, ou seja, aqueles que são enviados, enviados aqui, a missão de anunciar a Boa Nova. Que era o que a gente falou no domingo passado, 12 é um número simbólico, pode ter tido até mais. não tem mais. Então, o que é interessante aqui observar é não tenhais medo deles. Deles. Do quê? Daqueles que são o chefe da casa, de seus familiares. Aqueles que são contra o projeto são as pessoas próximas. são as pessoas que, dentro do Evangelho de Lucas, como vimos, algumas, várias vezes, aqui nos domingos, nas nossas meditações, são aqueles que são os pastores, os falsos pastores, que matam as ovelhas, os pastores que exploram as ovelhas. E é esses que não devem se ter medo. Porque o que foi revelado aos apóstolos, apóstolas, no ouvido, agora vai ser proclamado sobre os telhados. essa palavra está dentro de uma perspectiva do projeto e da missão de Jesus. Essa palavra, claro, está dentro do contexto do anúncio da sua morte e da sua ressurreição. Aquilo, enquanto Jesus falou para os apóstolos e apóstolas, enquanto esteve com eles, depois de sua morte e ressurreição, essas palavras vão ser ditas por sobre os telhados, publicamente, abertamente, para as grandes amplidões. Dentro, porque ninguém acende uma vela para botar debaixo da mesa, mas sim em lugar alto para que domine tudo, não é? E é dentro dessa dimensão que esse anúncio vai se fazer. não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem destruir a alma e o corpo na genena. Não se vendem dos pardais por um ase e, no entanto, nenhum deles cai em terra sem o consentimento de vosso Pai. Quanto a vós, até mesmo os vossos cabelos foram todos contados, não tenhais medo, pois valem mais do que muitos pardais. Creia na providência, creia na ação de Deus, creia que vocês são importantes, que vocês valem mais do que pardais. creiam que mais do que matar o corpo é aquele que mata a integridade sua, a sua alma. Aquele que vendeu a alma, a gena, o fogo, aquele que destruiu a alma, isso a gente deve temer mais. Porque mataram o corpo. eles não podem tocar na alma, eles não mexem na integridade. E aqui Jesus aponta para a dimensão daqueles que vão anunciar a sua mensagem, continuar anunciando, sendo enviados a anunciar a sua mensagem depois de sua morte. Porque esses serão mortos, perseguidos, serão entregues por seus familiares, grupo próximo. Esses vão atentar contra a vida daquele que é enviado, enviada para o anúncio da boa nova de Jesus. E não à toa, a capa desse país bem é o pastor batista do terrível. Matou seu corpo, matou, mataram ele, mas a sua alma clama por justiça até hoje. E quando os grupos que lutam contra o racismo hoje nos Estados Unidos lembram do nome dele, se concentram no seu memorial, essas pessoas na verdade dão testemunho vivo daquele que em vida deu testemunho da boa nova do Cristo e por isso esses não temai, não temai, não temei aquele que atenta contra a vida, porque na verdade esse não pode matar tua alma. Temei mais quem atenta contra tua alma. Todo aquele portanto que se declarar por mim diante dos homens também eu me declararei por ele diante de meu pai que está nos céus. Aquele porém que me renegar diante dos homens também renegarei diante do meu pai que está nos céus. Há uma dimensão aqui escatológica, a concretude do tempo, das coisas, mas há também uma dimensão aqui do tempo presente. Diante desse temor, diante dessas coisas que estão acontecendo, há muito desamparo, muito desespero, há descrédito e descrença. e aí mais do que nunca a gente não pode renegar o projeto. A gente não pode deixar de esperançar. Porque o esperançar não é esperança boba, não é ficar esperando e aguardando, é fazer a hora, é fazer o agora, é fazer o diferente, é dar testemunho do mundo, onde o mundo pede para você ser cruel, sádico, perverso, para que você cultue a morte, você teimosamente faz o contrário, eleva um canto subversivo a vida e é dentro dessa dimensão que a gente não precisa temer. Deus está conosco. A gente vale mais do que pardais. A gente é sempre mais. Somos todos importantes, somos todos necessários. as dores do tempo presente não tem comparação com a revelação que vai acontecer aos filhos da luz. Por que não é só nós que sofremos, a terra inteira sofre em dores de parto? algo sendo parido nos úteros daqueles que guardam no coração, no útero coração daqueles que guardam a boa nova. E isso eles não podem matar na gente. Que a mensagem do evangelho de hoje nos inspire para a gente não tem porque o que foi dito aqueles medrosos, tímidos, às vezes até obtusos, apóstolos, apóstolos, foi anunciado e chegou até nós. E nessa mensagem enviada ao futuro, que é o nosso presente, Jesus disse, não tem mais. Não tem mais aqueles, aquelas. Conflitos vai acontecer. É parte da história. A história é movida por conflitos. mais a gente toma partida do essencial da vida e do amor. Vamos fazer um instantezinho de silêncio, aproveitar essa manhã, né? Amanhã, tarde, noite, madrugada, parada que você estiver vendo para a gente fazer um tempinho. Na medicação cristã são 20 minutos, mas a gente faz aqui um pouquinho. Tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, manter a espinureta, a mente quieta, aqui está o nosso coração, lembrar do mantra, lembrar 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 do mantra, do mantra, lembrar o o o o o o o E aí Paz e bem gente, que as bênçãos deste Deus, que é um Deus de vida, de vida em abundância, vida em plenitude, vida verdadeira, que a bênção deste Deus esteja com todo o mundo, com todas as pessoas, porque somos todos filhos e filhas dele. Que Deus, Pai de materno amor, de coração materno, acolha cada um de nós. Que cada um de nós, neste domingo, se sinta abençoado, abençoado. Que a gente tenha uma semana sobre a proteção do Altíssimo. Que a gente se proteja, que a gente se cuide, que a gente mantenha dentro da situação de cada um, dentro do contexto de cada um. As melhores práticas, as práticas mais salutares, no cuidado com a sua saúde e com a sua vida. Expondo-se o mínimo possível dentro da situação. E que as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sejam conosco. Conosco seja para sempre. Paz e bem, galerinha de paz e bem. Um abraço bem bom, viu? Um abraço. O irmão e o amigo. Valeu. Tchau.